A maquiagem vai ficar horrorosa, né? Mas já que estamos começando uma outra fase no canal e é pra ser bem real que a minha vida é assim, eu faço tudo ao mesmo tempo as pessoas me perguntam, né? Como é que você dá conta de tudo assim? Fazendo tudo ao mesmo tempo. Você se identifica? Não tem um momento assim, um espelho cheio dessas bolinhas uma hora e meia pra me maquiar assim Amor, isso não existe na minha vida. Se eu tivesse um filho assim, um de três, um de cinco mais ou menos tá tudo meio organizado eu tenho a mesma escola normalmente a comida é parecida Minha vida nunca foi isso, amor Eram 11 anos de diferença, dois gêneros diferentes É uma loucura Eu escolhi uma profissão estranha, difícil Então quer dizer, luta é inchada na mão É espátula pra virar... O que a gente vira cimento? É aquele negócio... A gente entende de obra, né? A gente entende de obra, não Isso não deu... Isso não entendemos Mas sobre maternidade, entendemos Sobre criar filhos, entendemos Filhos com tanquinho, entendemos Meninas incríveis, também Aí esse teatro sapateado É uma... É, ó... É assunto aberto Você pergunta aí, tá? Fora que a gente pode opinar, né? Aqui o canal é nosso Então a gente pode falar sempre o que a gente quiser Não, aqui não tem limite Bom, gente, vamos começar falando sobre o quê? Contando um pouquinho sobre a minha história na maternidade Vou começar pelo Nicolas, né? Começar pelo começo Fui mãe aos 18 anos Na verdade, assim, eu me engravidei com 17 anos Olha que loucura Eu vou parar só um minutinho, gente Porque ninguém é obrigado a ouvir minha história Eu com essa cara Deixa eu só passar uma máscara Pode ser esse? Dá uma luz aqui Eu já retardo o assunto Voltamos? Agora é um pouquinho melhorzinha, né? Então, engravidei com 17 anos 1997 O Nicolas nasceu Eu tava saindo da escola Obviamente eu sofri todo tipo de preconceito Vocês possam imaginar Desde da amiguinha que era da escola Meu grupo de amigas De repente todo mundo se afastou E até dentro da própria família Assim, da minha família Do tipo Meu Deus, ela engravidou Vamos ter um delinquente em breve Escutei coisas do tipo Você vai dar pra quem criar? Vai ser sua mãe? Enfim Uma coisa super importante, assim Se você por um acaso tem alguém na sua família Ou está passando por uma situação De alguma menina que tem engravidado Assim, tenta acolher, sabe? Porque a primeira coisa que a gente escuta Quando a gente engravida é Sua vida acabou Você sabe, né? Acabou sua juventude Uma etapa da sua vida morreu Você destruiu sua vida Você destruiu a sua vida Eu escutei muito isso Uma coisa que eu passei Que eu acho que foi muito dura na época Mas, por outro lado Eu acho que a minha história não teria acontecido Do jeito que aconteceu Se tivesse sido diferente Na época o meu pai, principalmente A minha mãe também Mas isso foi muito mais um posicionamento do meu pai Ele falou assim Muito bem Ou você casa Ou você separa do Felipe Do pai do Nicolas E na época eu não entendi Eu falei assim Mas por quê? Ele falou assim Porque eu não quero Que você tenha um filho Continue na casa da sua mãe Eu morava com a minha mãe na época Meu pai morava em Curitiba E fique um namoro E ele toque a vida dele E você fique com a responsabilidade Dessa criança sozinha Na época eu achei dura a coisa Sabe? Assim Eu falei Meu Deus do céu Ou casa Ou separa de vez E aí eu fui emancipada Pra casar A gente acabou adotando O conselho do casamento E eu entrei na igreja Parecendo uma debutante Uma coisa Mas olha Dá um filme de comédia Isso Eu entrei Com um vestido alugado Aquela coisa Que você Um vestido Uma Pareceu uma debutante Entrando numa igreja Pra casar Eu vomitei na porta da igreja Juro Fez assim ó Abriu a porta A noiva vai entrar Eu Foi assim Meu casamento Ficou O pai do Lucas Enfim Eu acho que assim Pela pouca idade Até que durou muito Fiquei com ele Até os meus 23 anos E foi gente Foi luta Atrás luta Vou contar pra vocês Porque sempre passei por isso Ser nessa coisa Uma loirinha de olho azul rica Não Você não sabe De nada Vou começar a contar Minha história aqui no canal Sabe quanto tempo Eu e Felipe Demoramos para ter uma geladeira Um ano O nosso apartamento A gente morava num apartamento Que eram três lances de escada Mas não era uma escada normal Era uma escada Antiga Eu não sei Eu não sei descrever Era um degrau alto Estreito Era assim Era o que dava pra gente alugar E era um pedaço da família Ajudando aqui Outro ali Eu comecei a vender natura Amor Era Caos Entendeu? E a gente tinha um isoporzão Em casa E aí um ano depois Tivemos nossa geladeira E aí era uma coisa Gente Eu não sabia Que criança acordava de madrugada Eu era Completamente Desinformada Sobre o que era um bebê Pensa que não existia internet A gente tinha um livro Que era o Rinaldo Delamari Que era um livro Que a minha mãe Era orientada Pra você ter ideia Do tempo que esse livro existe E do gap Que a gente teve aí Sem informação nova Serviu pra minha mãe Serviu pra mim O Rinaldo Delamari Foi uma bíblia Pra muitas gerações De muitas mães E aí depois Ao longo do tempo Assim eu fui Tentando me informar Ia buscando Aí li tudo A Molissa Mitiba Tânia Zaguri Ficava procurando Tudo quanto era título Criando meninos Criando bebês saudáveis Mas eu ficava atrás Desse tipo de leitura Para me tornar Uma mãe Suficientemente boa Depois Mais tarde Eu fui fazer psicologia Mas muito mais tarde Primeiro eu me formei Em teatro Com 23 anos E aí Aos 23 Eu resolvi parar A minha carreira artística Justamente Acho que pra me dedicar Mais tempo Ao Nicolas A família Eu sentia falta De uma rotina Mesmo De horários E ganhando dinheiro Também de verdade Né gente Porque no teatro Chegou um momento Que eu falei E aí Né Mas a gente Paga um aluguel Como E aí eu fui fazer Faculdade de psicologia E eu fui fazer Outras coisas Mas naquela época Voltando Foi bem pânico Assim Meu peito Eu não tinha informação Mas meu peito caiu Eu comecei a amamentar O Nicolas Caia Saia sangue Assim Com a ferida Aí vinham umas coisas Assim Coloca mamão no sol Vai pro sol Gente E eu vazava leite Aí ia pra debaixo do chuveiro Aquela água quente Batia Vazava o leite Assim Lembro que esguichava No box Junto com o sangue Olha Era um pânico Por isso que eu falo Gente Vamos parar de romantizar A maternidade Falar real Entendeu Falar real Porque assim Não é fácil Tem muita mulher Que não consegue amamentar Porque não é uma coisa simples É lindo e maravilhoso É lindo e maravilhoso Depois que você entende Se você consegue passar por isso E se você não consegue passar por isso Tá tudo bem Ainda existe muita culpa Assim da mulher Por não ter conseguido amamentar Porque sofreu alguma coisa Porque simplesmente Não desceu o leite Não tem o leite Não conseguiu produzir Entrou em depressão Pós-parto Que é uma coisa super natural E aí não conseguiu se conectar E amamentar aquele bebê Tá tudo bem Sabe Eu acho muito cruel Essa cobrança Em torno da mãe De que tem que amamentar E tem que dizer Que foi maravilhoso Sentiu prazer E é tudo lindo Como aparenta Nas redes sociais E nas revistas Então assim O Nicolas por exemplo Foi uma experiência De amamentação No começo Muito dolorida Muito doída Até que eu descobri O tal do bico de silicone Que hoje é muito comum E aí depois do bico de silicone Realmente eu consegui Amamentar ele De forma mais saudável Nunca tive aquele seio Que muitas mulheres tem Que o bico é mais protuberante O meu bico é O que a gente chama Chamava na época De bico invertido Ele aparece só um pouquinho Mas é um bico pequenininho Então isso na hora Da amamentação Eu sou um tipo de mulher Por exemplo Que sofro Aí vem as técnicas A história de você Passar a bucha Durante o banho Durante ainda a gestação Você ir deixando Aquele peito Mais calejado mesmo Assim não hidratar O bico do seio Durante a gestação Só em torno do seio Para evitar a estria Mas tudo isso Eu fui entender Depois Depois de ter sido Mãe do Nicolas Hoje olhando Assim para trás Eu tenho muito orgulho Assim eu falo Caramba Eu tive coragem Para bancar isso Para passar por cima De uma série De preconceitos Saí de um padrão A minha história Não foi pensada Obviamente pelos meus pais E nem pelas pessoas Que conviviam comigo Para ser construída Dessa forma Eu tenho muito orgulho Eu tenho uma relação Com a minha mãe Maravilhosa Minha mãe sempre foi A pessoa que me dava suporte Principalmente nos finais de semana Mas não tinha uma mãe Todos os dias Minha mãe sempre trabalhou muito Então ela não tinha nem tempo Para ficar com o Nicolas Então o Nicolas Nunca foi criado por avó Com a minha história Foi um pouco diferente Realmente eu tive que fazer Tudo ali Ao mesmo tempo e agora Igual eu estava fazendo com vocês Falando Fazendo maquiagem Enfim é isso gente Eu acabei de dividir hoje Com vocês Uma história pessoal Um momento super difícil Da minha vida E que hoje Para mim é motivo De muito orgulho Foi um momento Que eu pude Me fortalecer Como pessoa Como mulher Como uma jovem mulher Como mãe Me fortalecer espiritualmente Me fortalecer Nos meus limites Assim Ter mais garra Para dar conta da vida Então vamos abrir Esse espaço aqui Eu quero que você Me conte alguma coisa Que você esteja passando Um momento difícil E que hoje Quando a gente está passando A gente está no meio do buraco Assim do olho do furacão A gente olha e fala assim Cara não tem saída A minha vida acabou Principalmente porque a gente Escuta muitas coisas Nesse sentido Muitas coisas negativas Ao nosso redor E às vezes de pessoas Que nos amam muito Mas quando você abre isso Num grupo de apoio De suporte A gente aqui Somos um grupo A troca pode ser muito positiva E a gente pode se ajudar E eu vou adorar Adorar de coração Fazer isso com vocês Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Conta pra mim tudo Aqui nos comentários Beijo